GOLD Não falas do teu job é só blow Vê-los a dar copy no meu flow Odeiam porque sabem que eu sou gold Todos sabem que eu sou gold tipo motherfucking GOLD Não falas do teu job é só blow Vê-los a dar copy no meu flow Odeiam porque sabem que eu sou gold Todos sabem que eu sou gold tipo motherfucking GOLD Que eu passei foi complicado mas até foi didático E quando eu digo complicado estou a ser simpático Whatever Filho da guida I don't give a fuck Eu estou no club e no que toca a mulas Eu sou o meu próprio plug Na tua pussy eu sou gold tu vais cagar o lençol O teu clitórios dá jump off tipo o que é dançol Traz amigas para o meu spot já acendi o farol Hoje o meu coque vira code free for all Uma dama tina ou com uma latina Dama com rap da gelatina Não sai de cima bitch assassina ou suja batina Mas é para pitar eu estou na cantina Não estou de cana mas faço fascina boy naquela vagina Muita finesse hoje elas cambam no meu dick fest Até no escuro mamam à sombra não há fitness Eles fregam as mãos a ver se ele enriquece Que as free pass não batem as cores não há fit esquece Oh visto sou bitch ass Não és produtivo para o teu produtor Estás com raiva então embala e gripe ao teu motor Boy ameaças quem só fala isso é tudo cor Tu só me vais encher a mala se fost promotor Não és patife mantém a boca calada Na minha zona quando há bife é com pouca salada Pode relembrar a tua querida ela é uma puta barata Aqui se ela for gold diga Chuva dourada A Má da Foods Style Headش Low Good My Speed Score Play Ah 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 So the shopping goes so gold Tipo motherfucking Gold